E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, Erika Rezende, na sua websérie A Casa do Azulejista. Hoje nós estamos aqui, nós dois, pra falarmos pra vocês sobre compra de piso, tá? Três fatores que você tem que levar em consideração pra fazer a compra do produto aí que você vai instalar na sua casa, nos pisos, nos revestimentos da sua casa. Três dicas que eu vou dar pra vocês sobre escolha e compra de materiais. Então não sai daí, depois da vinheta, eu e a Erika vamos explicar pra vocês o que nós levamos em consideração pra comprar o piso da nossa casa, que pode servir de base pra vocês aí também, beleza? Bom pessoal, como eu disse pra vocês, três dicas muito valiosas pra vocês levar em consideração quando for de comprar o piso da sua casa. Nós aqui levamos essas dicas bem a sério e vamos passar pra vocês aí. A primeira dica, pessoal, é a questão da metragem, tá? Vocês precisam, pra comprar o piso de vocês, precisam saber exatamente a quantidade de material que vai em cada ambiente, ter a medida certa deles, pra quando você chegar na loja, você comprar o número exato, a quantidade exata em metros quadrados, não faltar e nem sobrar demais. Então, como vocês podem ver aí em trechos do vídeo que a gente gravou pra WebCell lá atrás, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu e a Erika gravamos aqui, nós estávamos medindo toda a nossa casa, calculando as metragens da casa e adicionando a porcentagem de perda também pra recortes, rodapés, tudo isso aí pra não faltar material na nossa casa e também não sobrar, né? Porque não está sobrando dinheiro, né? Então, se você comprar demais e ficar estocado também não vai adiantar nada. Então, pessoal, essa foi a primeira dica. Ter todas as medidas em mãos, tudo analisadinho, já com as porcentagens adicionais pra não ter erro, beleza? Vamos pra segunda dica. Pessoal, a segunda dica tem exclusivamente a ver com escolha pessoal, tá? Aqui na Casa do Azulejista, tudo foi baseado em escolhas pessoais, né? Quando eu digo pessoal, né? Aqui, basicamente, a gente tem o mesmo gosto, né? Eu e a Erika, então a gente sentamos pra conversar sobre as escolhas, então ficou mais fácil, tá? Pra vocês terem uma ideia, tá? Erika, aqui na nossa casa, quando a gente foi escolher o tipo de piso que a gente queria, a gente escolheu o polido ou o acetinado? Então, galera, nós optamos pelo polido, porque eu particularmente acho mais bonito, né? Eu acho assim, ele brilha, a limpeza é mais prática de ser feita, né? Enfim, esteticamente falando, ele dá um ar muito gostoso na casa, muito bonito nos ambientes, né? Então, por isso, nós optamos pelo polido. Então, pessoal, percebam que foi literalmente uma escolha pessoal mesmo, né? Nós gostamos muito do polido, né? Eu já trabalho com um porcelanato há muitos anos, então sei bem a diferença entre os dois. A Erika também acompanha sempre eu nas obras e falou, França, o dia que a gente tiver a nossa casa, eu quero um porcelanato bonito, que brilha, eu quero um polidão, assim. E a gente foi realmente assim, nesse gosto pessoal. Agora, com respeito às cores, quando a gente sentou para escolher as cores, Erika, quais eram os tons que a gente preferiu? Então, na verdade, eu gosto muito de tons frios, né? E também gosto muito de azul. Então, o que nós pensamos? Combinar essas cores, visto que a gente gosta dos tons frios, optamos por cinza, né? No piso, no caso do chão, tons de cinza, cinza mais claro, né? E as paredes vai ter também de outros ambientes decorados em azul, que vai ficar bem legal essa combinação aí. É isso, pessoal. Então, diferente de muitas pessoas que poderiam escolher tons quentes, né? Como bege e outras cores, marrom, né? A gente opta mais por tons frios, assim. As paredes da cozinha, por exemplo, vão ser um tom gelo, né? Vai ser revestimento gelo. O chão vai puxar para o cinza mesmo, né? Garagem e lavanderia também. E muitos decorados em azul. A lavanderia vai ter revestimento azul. Os dois banheiros vão ter decorados em azul também. Então, são tons que a gente gosta. E isso tem a ver com a pessoa mesmo, tá? Você que está assistindo esse vídeo aí, essa é a nossa escolha. Não quer dizer que a nossa escolha está certa ou errada, e a sua está errada ou certa. Escolher cor, escolher tons, escolher superfície, tudo isso tem a ver com você. Então, escolha aquilo que faça bem para você, tá bom? Agora vamos para a terceira dica, para você não errar na compra do seu piso. Terceira dica, pessoal, para você não errar na hora de comprar seu piso. Grana, bufunfa, din-din, dólar. Pessoal, custo-benefício. Hoje ninguém está rasgando dinheiro, gente. Então, assim, nem a gente, né? A gente também está ali, ó, suando, para poder fazer... É bem complicado. Para poder fazer a nossa casa, né? Dar vida a esse sonho que a gente tinha. E a gente procurou, né? Entre as várias opções de porçamanatos, aquela que tem um custo-benefício legal para a gente, né? E a gente baseou essa escolha de custo-benefício no orçamento que a gente tinha, em ser polido, nas cores que a gente definiu, tudo isso levando em consideração. Escolhemos marcas de qualidade, né? Eu já trabalho com isso há muito tempo, então eu sei as marcas ali, que eu posso confiar. Marcas de qualidade com o nosso gosto, com aquilo que a gente tinha escolhido, com bom custo-benefício. Então, pessoal, é a terceira dica. Analise o seu orçamento, coloque dentro desse orçamento as escolhas que você fez e escolha ali uma opção que faça jus à sua obra e ao seu projeto. Beleza? Com certeza a galera deve estar curiosa, né? Saber, assim, quais as marcas, né? Modelo, enfim. Isso vai ser no próximo vídeo, vou mostrando, etc. Mas, galera, garanto que vai ser... Vocês vão gostar. É top, é de qualidade, muito bonito. E lembrando também, essa questão de custo-benefício. Sendo para realizar o nosso sonho da casa própria, vale a pena, galera. É colocar investimento de qualidade, né? Que vai durar uma vida toda. E abrir mão, às vezes, de algumas regalias, né? Para poder guardar o din-din, para poder fazer a casa dos sonhos. É isso aí, pessoal. Estamos realizando o nosso sonho, o sonho da nossa família. Esperamos que as dicas que estamos dando nesse vídeo sirvam para realizar o sonho da sua família também. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários se tornam novos vídeos. E é isso. É isso. Obrigado pela participação. Tamo junto. Fui! Falou, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.